É a mesma coisa que nós podemos falar na compra do software, por exemplo, agora ele é o novo mais pomposo, é a plataforma da saúde que vai resolver o problema de todos. Aí tu liga na farmácia popular e não tem lá um carbolítio, por exemplo. Carbolítio, pra quem não sabe, é pra quem tem depressão e precisa usar pra regulagem do lítio, não sei os termos bem corretos. Que custa uma mixaria. Na farmácia tá uns 30 reais, mas a gente falando em custo da mixaria, então vai na farmácia e compra, algumas pessoas podem dizer, mas não sou eu que tenho que ir lá comprar, quem tem é o problema. E quem tem o problema, às vezes são pessoas carentes que não tem esse dinheiro. Por isso que esse remédio tá na farmácia popular. Mas ele deveria tá na farmácia popular, mas não tem. Aí tu liga lá na farmácia popular e eles dizem assim, tá faltando matéria-prima pra fazer o remédio. Só na farmácia popular. Porque na farmácia e no centro, que é onde tu vai comprar, tem. Desculpa, né, Rogério? Claro, desculpa, com certeza. Porque se a farmácia aí no centro tem, algum laboratório tem. Então vai comprar ou tá faltando dinheiro porque vão gastar 5 milhões e 700 nesse projeto, dessa plataforma. Achando que... 13 milhões em 4 anos. É, em 4 anos. Mas se Deus quiser, o próximo prefeito pode mudar isso. E espero que o próximo prefeito não seja da mesma hora que é. Eu já ouvi falar até que os vereadores da situação estão tentando negociar com o prefeito pra ele cancelar a compra do terreno e do software, pra não ser empichado. De repente... É, na verdade... E não é só isso, né? Eles viram falar pra ele, por exemplo, pra ele não ter feito aquela permuta que ele fez, na época, da Câmara de Vereadores, da garagem da prefeitura, com a UPA. E todo mundo viu, várias vezes, o prefeito e o vice-prefeito também, falando que nós teríamos uma nova garagem, que iria ser feita em outro lugar. Até hoje não saiu nada. Estão pagando, estão devendo 11 meses de aluguel. Não, aí... Não tem que pagar, né? Na verdade, essa informação a gente não tem. Nós fizemos um pedido de informação. A comunidade não sabe, mas através da TV Cidade, eles vão poder saber agora, nessa entrevista também, que nós fizemos aqui um pedido de informação pra que o prefeito responda, a última permuta que ele propôs, que nós votamos contra a primeira e contra a segunda também, porque nós achamos que foi errado a primeira e errado era a segunda também, em dar 13 terrenos pro proprietário agora da garagem, porque foi assim. O terreno da UPA era... Vamos começar do começo. O terreno da UPA era dos proprietários. Certo. E a garagem da prefeitura era do município. Certo. A garagem foi permutada com o terreno onde está a UPA hoje. Uma área no centro e por uma área rural. Uma área urbanizada, urbana e urbanizada por uma área rural. Onde tinha que fazer área verde, ter ruas e etc. E no nosso modo de ver, uma área que é rural e vai virar pra se urbanizar, ela vira urbana e urbanizada depois, ela tem que dar a área verde e tem que dar as áreas pra fazer as ruas. Se tirar as áreas das ruas e tirar mais dos 15% de área de preservação, daria um torno de 3.700 metros por 6.000 em uma área que inclusive pode construir. Esse negócio foi ótimo. Dar a mais e pode botar... Foi ótimo. Eu não vou falar aqui... Pro proprietário. Veja bem. Pro proprietário do terreno. Eu não vou falar dos proprietários. Eu vou dizer que foi ruim pra prefeitura. Tá bom. E poderiam pegar e ir em qualquer outro local, pegar terreno da prefeitura, porque eles dizem que não tem terreno. Mas agora então, depois que fizeram isso e viram que tava errado, que a garagem da prefeitura que não construíram a garagem em outro lugar, mandaram outro projeto pra Câmara, os vereadores da situação aprovaram. Aprovaram pra dar então 13 terrenos pra esse proprietário, em diversos locais aí, 13 terrenos e mais 100 mil reais, porque os 13 terrenos, eles não davam o valor na avaliação a mesma coisa que o valor da garagem. Os 100 mil, Clácia, eles podem dizer pra quem eles quiserem e eu posso falar o que eu achar, porque eu sou representante da comunidade e tenho o direito e o dever de falar aquilo que eu penso, os 100 mil pra pagar as escrituras. Os 100 mil só foi posto em dinheiro pra pagar a escritura, porque se a avaliação tu vai fazendo ali, tu daqui um pouco tu chega nos mesmos valores, né? Mas o valor é de lá, não daqui. Ou dá mais um terreno já que deu 13, né? Mas não, tinha que botar 100 mil pra completar o valor pra fazer as escrituras. Então ninguém me disse que não. Vergonhoso. E o que nós estamos sabendo, ou pelo menos nós fizemos o pedido de informação e queremos ter a certeza, é de que essa permuta ainda não foi feita. E aí nós fomos no registro de imóveis e o terreno da garagem tá no nome do proprietário onde eles fizeram a permuta e os outros terrenos são terrenos da prefeitura ainda. E é onde tem um contrato que exige aluguel. Agora, tem alguma outra coisa assinada que não ia cobrar mais aluguel? Eu sabia que tinha na lei, um ano não pagava aluguel. O segundo ano tinha que pagar uns mil reais de aluguel. Já passou. Aí disseram que no segundo ano eles seriam deixados e não era pra pagar aluguel. Mas tá escrito é um lugar... O segundo ano é um lugar...